O meu dia só te peço, só te peço Ficar, ficar, me queira, me queira Ficar, 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 me queira, me queira Ficar, ficar, me queira, me queira Porra, pela flor e pela velha Parece que nós atacar e escrever Parece que nos conhecemos E queres de dançar As diversas famílias Sou de brilhar Brilhar, 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 brilhar Amém. Amém.